Aonde é que eu dou? Me segurei pra não cair O que foi que eu fiz, mano? Mas tu tava louco, bateu o teu carro Deu conte pro mendigo, comprou um anão fiado Deu fuga na polícia, pagou a conta da mesa sozinho Fui te ajudar numa briga, mas tu quis bater foi em mim Mas tu tava louco, bateu o teu carro Deu conte pra mendigo, comprou um anão fiado Deu fuga na polícia, pagou a conta sozinho Fui te ajudar numa briga, mas tu bateu foi em mim E é forró do bom Aonde é que eu dou? Eita que ressaca Ontem eu tomei todas, eu não lembro de nada Liguei pro Alanzinho pra saber o que foi que eu fiz Quando ele me falou Me segurei pra não cair O que foi que eu fiz, pelo amor de Deus Macho, tu tava louco, bateu o teu carro Deu conte pro mendigo, comprou um anão fiado Deu fuga na polícia, pagou a conta sozinho Fui te ajudar numa briga, mas tu bateu foi em mim Macho, eu tava louco, bateu o teu carro Deu conte pro mendigo, comprou um anão fiado Deu fuga na polícia, pagou a conta sozinho Fui te ajudar numa briga, mas tu bateu foi em mim Macho, eu tava louco Mas também, como é que não fica no show do forró do bom Fui te ajudar numa briga, mas tu bateu foi em mim